Fala meus lidos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Antes de começar, um feliz dia das mães, dê um abraço na sua mamãe aí, manda um SMS pra ela, faz um telediscar, não faz telediscar de não que é tosco, enfim, né? Lembre de sua mãezinha aí e, né, vamos falar aqui dos inimigos mais difíceis dos jogos. Inimigos aí que simplesmente superam em muito os chefes do próprio jogo. As pessoas tendem a falecer pra eles muito mais do que falecem, às vezes, por um chefe comum dentro do game. Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de participar pra concorrer a um Play 5, acessa aí o primeiro link que tá aí na descrição, beleza? Deixa o seu like, se inscreve e vamos nessa. Vamos começar com o nosso queridíssimo Resident Evil, que tem vários inimigos, sim, que rivalizam e muito, muitos chefes que tem dentro do game. Temos vários e vários que a gente poderia citar, entretanto, eu vou colocar aqui os Hunters, que, né, são bem difíceis. Eu fiquei bem na dúvida entre eles e os Regenerators nos primeiros encontros, onde você não tem o Scope. Mas os Hunters, cara, eles têm uma questão de que eles são muito mais complicados. Primeiro, porque eles podem levar o seu personagem com a rasta pra cima, com apenas um único golpe. Segundo, é que eles aparecem nos jogos antigos da franquia também, onde, né, eles eram muito ágeis e muito rápido. E, nesta época, o seu personagem, bem, não era tão ágil assim pra acompanhar os Hunters. E aí, né, você tinha que descarregar quase todos os seus recursos nesses inimigos aí, para conseguir pará-los. Senão, simplesmente, você já era, meu amigo. Era muito rápido. E, sim, mesmo nas versões mais atuais de Resident, ainda se eles dão um bom trabalho, por eles serem muito tanks, e ainda a rapidez dele atrapalha, e bastante. Mas, nos antigos, se atrapalhava muito, e os Hunters, com certeza, na maioria das suas versões em que ele aparece, dão um trabalho extra para o jogador maior que muitos dos inimigos e até dos chefes de Resident Evil que a gente encontra. Brachiosauro de Final Fantasy. Bem, como eu já trouxe há anos atrás um vídeo desse mesmo tema, e eu mencionei um outro boss de Final Fantasy, um outro inimigo de Final Fantasy, que era o Balboros, que também era extremamente insuportável, para a gente não repetir, obviamente, mas temos o, talvez, que fica um pouco atrás dele como um inimigo. Brachiosauro. Meu Deus do céu. Esse inimigo aqui, tipo, ele é um inimigo comum no jogo, bem raro de se achar, mas é um inimigo comum. E, né, embora ele tenha boas recompensas, o que justifica a sua dificuldade, ele, com certeza, rivaliza tranquilamente com os chefes ali do jogo, no seu HP, no seu ataque, nas suas magias. Ele, inclusive, usa a última, que é uma magia que pouquíssimos inimigos do jogo utilizam, que dá danos massivos no personagem. Então, assim, é um boss que, não só nas suas magias, nos seus status, ele é bem forte, tanto nos ataques comuns, quanto nos ataques mágicos, quanto ali no seu próprio HP. Ele, logo no começo da luta, ele já conjura um disaster visão ali, que dá diversos status negativos para os personagens. Tem golpes ali que podem dar re-te-kill num personagem, e tantos outros golpes que simplesmente acaba com sua party, e quando você menos vê, já era, meu amigo. É game over no negócio. Então, é um inimigo muito difícil, e que supera facilmente muitos chefes dentro de Final Fantasy. Nioh é um jogo estilo Souls, com algumas modificações, entretanto, é um jogo de ação, combate bem ali, frenético e bem difícil. A grande parte dos inimigos do jogo são muito difíceis, e os chefes nem se fala. Entretanto, existem inimigos aí, que conseguem superar ainda a dificuldade de alguns chefes, que você acaba falecendo mais para esse inimigo do que para o próprio chefe. Mas, sem dúvidas, existe um inimigo que faz muitos tremer em na base, que é o Yokai, que usa uma Kusarigama. Kusarigama, acho que é assim que fala mesmo. É essa arminha aí que usa as correntezinhas, que você pode usar também dentro do jogo, né? Esse Yokai aqui, ele é muito forte. Primeiro, que essa armite, em questão que ele utiliza, ela é um pouco imprevisível, e até um pouco difícil de se esquivar, e defender também. Fora isso, é que essa armite, ela tem longo alcance, ou seja, é um chefe que é muito difícil de você sair de longe dele, ali para dar uma respirada, porque ele possivelmente vai te alcançar. E como eu falei, é complicado de esquivar, então resta você tentar, talvez, bloquear isso aqui. Entretanto, com dois golpizinhos, já era ali a sua barra de Ki, né? E aí você fica totalmente exposto para esse boss. Então assim, dá um dano muito alto, é complicado de se esquivar, imprevisível, e ainda não te dá descanso devido ao alcance dele, que você não consegue muito ir para longe, para dar aquele, vou dar uma curada aqui, vou me curar, vou dar um break aqui. Não. A primeira coisa que você vai fazer é rezar, antes de enfrentar esse inimigo aí. Coisa que, em alguns bosses, você não passa nem metade do sufoco. Hollow Knight é um metroidvania, na verdade, um dos melhores metroidvania já criados aí, que a gente tem diversos chefes e inimigos, que podem ser complicados. Entretanto, muitos dos inimigos de Hollow Knight, você às vezes acaba passando e nem leva golpe deles, eles são mais um ali no cenário, que funciona como um pequeno obstáculo, mas geralmente não te oferece um grande desafio, principalmente quando estão sozinhos. Mas as mosquinhas, né? Ou como se chama, Primal Aspids, eles são simplesmente complicados, eles são imprevisíveis, e podem causar vários danos no seu personagem, antes de você derrotá-los. E eles são pequenas moscas, meus amigos. Pois é, esses inimiguinhos aí, eles ficam no ar, e eles muitas vezes conseguem tentar sair do seu ataque ali, então você tentar atacar eles com um golpe básico, acaba ficando difícil, acaba não conseguindo alcançar eles. E eles lançam projéteis ali em três direções, que simplesmente podem se acertar muito fácil, mesmo você tentando ser o mestre da esquiva aí dentro do jogo. E aí, quando junta mais de um, aí que o negócio complica mesmo. É quase certo que você vai tomar bastante dano pra eles, e você vai gastar os seus recursos. Enquanto alguns chefes de Hollow Knight, você talvez possa passar sem sequer tomar dano, você derrotar esse inimigo sem tomar dano, é uma questão de sorte, porque é muito aleatória. Nada que se tivesse um bygone não resolvesse, mas aí provavelmente o personagem ia falecer também, porque ele é inseto, né? Então não ia dar muito certo. Os Guardians de Breath of the Wild. Esse inimigo aí com certeza derrotou muito mais links do que qualquer ali guardião, qualquer chefe do jogo, cara. Sem, assim, fácil, sabe? Esses inimigos eles aparecem já até no início do game, e que te dão muito trabalho. Isso porque eles locam o laser em você, e miram o negócio que é difícil até correr deles. Muitas vezes você tem que buscar obstáculos e tal, pra você se defender desses inimigos. Então, né, no começo do jogo eles já aparecem pra você, e são extremamente difíceis, e se acerta, meu amigo, provavelmente é um golpe só, e já era, né? E eles são muito fortes por causa disso. E aí você só consegue meio que enfrentá-los de uma forma mais tranquila, quando você, obviamente, fica mais avançado no jogo. E ainda assim, dependendo, vai te dar trabalho. Se tiver mais de um ali então, aí que vai dar mais trabalho ainda. E é um inimigo muito complicado até de fugir, né? Porque ele meio que dá um track em você, ele fica rastreando ali o seu personagem. E muitas vezes o que você tem que tentar fazer, é dar uma enganadinha nele, ou ficar atrás de obstáculos. O que deixa muito complicado. Então, sem sombra de dúvidas, esse inimigo aí é bem mais difícil que muito chefe que a gente encontra no Zelda. Ah, Dark Souls, Demon's Souls, Jogos Souls, tem uma série de inimigos que a gente poderia trazer aqui. Hoje eu trouxe um diferente, que eu não comento muito nos vídeos aqui, mas que com certeza supera muitos dos chefes que a gente tem em Dark Souls e Demon's Souls, né? Porque é um chefe de Demon's Souls, ele supera muitos chefes do próprio game, né? Que são os dragões que a gente tem no jogo. Esses dragões a gente encontra em diversos momentos, ele ficou passando na ponte, eles passam mais na frente em boletária, e eles ficam tacando foguinho pra impedir. Entretanto, esses dragões, né? Você até encontra o lugar que eles ficam paradinhos ali, e ainda assim é muito difícil de você derrotá-los, é porque eles meio que não foram feitos pra ser derrotados. Embora possa acontecer. Eles são inimigos que servem mais como obstrução de cenário, que mais pra atrapalhar o jogador, do que tudo, né? Mas existem estratégias, e é por isso que eu chamo eles de difíceis, pelo fato de que é meio que gambiarra derrotar eles. Então você pode ficar, por exemplo, na ponte, tacando magiazinha, você pode achar um ponto de ficar tacando flechinha, tem gente que usa até o ataque melee, espera um momento certinho pra ele passar pra fazer um ataque, e fica fazendo isso um por vez ali, até o bicho de fato falecer. Então assim, a gente fica usando 100 flechas, 80 e poucas flechas, pra derrotar, porque é quase impossível você derrotar eles ali, pessoalmente, né? Não é tipo o Hell Kid Dragon do Dark Souls, que você podia, na ponte, enfrentar ele, mano a mano. Aqui não, aqui você tem que ficar esperando os melhores momentos ali, pra você derrotar esse dragão, porque ele é meio que não é feito pra isso, né? Então é muito complicado, e é um inimigo comum do jogo. Não tem barra, não tem nome de chefe, é um inimigo comum. Terraria é um jogo de plataforma, com sobrevivência, o jogo tem muitos chefes, muitos inimigos variados, muitos de dificuldades baixas, e dificuldades extremas aí, e um dos inimigos mais chatos do jogo, que talvez supere muitos chefes, é o Paladin, o Paladino ali, que você encontra no hard mode do Terraria. Esse inimigo aí, ele tem muito HP, ele é muito forte, ele não toma knockback, e os ataques dele são muito poderosos. Ele fica lançando, né, os martelitos dele ali, que, quando o atinge, ele ataca de forma bem frenética, tira muita, muita vida do seu personagem. Então são inimigos que você, quando encontra, você meio que não quer lutar. E é um inimigo difícil de você passar por ele, de ignorar, né, porque é muito complicado os ataques que ele tem, tá, que faz você não conseguir ignorar esse inimigo. Então, provavelmente quando você encontra ele, é porque você vai, é, infelizmente você vai falecer, né, e o drop dele é interessante, mas os drops são bem raros também, o que torna meio complicado, você querer enfrentar esse inimigo aí. Pois é, você encontra ele, e já vai de arrasta pra cima. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau.